Fala galera, meu nome é Davi Paulino e esse é o Quebrando Paradigmas. E a gente mudou de nome, de novo, só que é interessante, né? Se você observar os nomes do canal, você vai perceber que sempre tem uma mudança de fase ali, né? E a gente mudou de fase de novo, só que eu acho que esse nome vem pra ficar. Pô, mas eu acho. Porque eu meio que me encontrei na zona de desenvolvimento pessoal. Eu sou uma pessoa que tem prazer em desenvolvimento, gosto de lidar com pessoas, gosto de comunicação. Então eu meio que iniciei a minha jornada, buscando me desenvolver, porque eu me encontrei nisso. E eu quero trazer vocês pra essa jornada também, ajudando vocês a se encontrarem, assim como eu me encontrei. E cara, Quebrando Paradigmas é sobre isso. Porque o que, tipo, mais tá raro da gente ver hoje é pensamento crítico. O que a gente mais vê hoje é pessoas que às vezes não fundamentam suas opiniões. E que aceitam coisas sem razão, sem sentido. E sem questionar também. Porque a gente tem que aprender a questionar. Nós, seres humanos, nós somos assim, né? Nós temos questões profundas. Nós temos pensamentos abrangentes. A gente busca aprender, busca crescer e se relacionar. Então toda vez que a gente busca aprimorar, a gente traz um sentido maior pra nossa vida. A gente aprende a curtir mais a nossa vida. E é isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero pra você. E por isso que eu botei Quebrando Paradigmas. Pra gente quebrar esses dogmas que a gente, tipo, só segue, mas não pensa, não percebe. E pra gente buscar um lifestyle de investimento. De investimento na área física. Que é a gente cuidar do nosso corpo, com uma boa alimentação, com musculação, com atividade física regular. Que é o investimento no nosso emocional. Que é a gente buscar pra trabalhar, ter um emocional forte. A gente estudar, a gente falar sobre livros, ler livros. Ter algo assim que é interessante e edificante ao mesmo tempo. E também a gente ter o nosso investimento, cara, que eu acho que seria o da alma. Que é o prazer, cara. A gente ter o prazer de estar com a nossa família, estar com as pessoas que a gente gosta. A gente ter os nossos hobbies, os nossos esportes. Coisas que a gente faz que nos deixa mais leves, sabe? Porque quando você tá descansando com a sua família... Descansar é uma palavra que significa desfrutar, né? Então quando a gente tá fazendo algo que nos dê prazer, de maneira lícita, é claro. De maneira lícita, a gente tá fazendo bem pra nossa alma. E é isso, é isso que eu quero pro canal. É isso que eu quero pra vocês, é isso que eu quero pra mim. Tô trazendo vocês pra essa jornada, quebrando paradigmas agora. Quebrando barreiras, quebrando nossos próprios limites. E buscando sempre ser uma pessoa melhor a cada dia. Sempre ajudando os outros. Investindo na gente, investindo nos outros. E é isso, cara. Porque quando a gente cria essa mentalidade, a gente cria essa vontade, esse desejo... Na verdade, crescer não... Quer dizer, o céu não se torna um limite, mas um trampolim que nos joga ainda mais pra cima. Que nos traz confiança, motivação. E, cara, é só isso. É só alegria. Começou em 2024. Já faz um tempo, né? Eu tava um pouquinho parado. Mas cheguei, cheguei com edições novas, com vídeos novos. E é isso. Vamos curtir o projeto desse ano e dos próximos. E aí E aí